Se você tem um ovo e uma maçã, faça essa receita em 5 minutos. Para a nossa receita, nós vamos precisar de uma maçã. Irei descascar essa maçã. Em seguida, vou cortar a maçã em cubinhos, retirando as sementes. Em uma tigela, vou adicionar um ovo, meia colher de chá de sal, duas colheres de sopa de açúcar e vou misturar bem esses ingredientes com um fuê. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Adoramos saber! Vou adicionar agora, 3 colheres de sopa de óleo, 125 gramas de iogurte e misturar. Colocarei as maçãs picadas e em seguida, vou adicionar 250 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó e vou misturar bem esses ingredientes até virar uma massa bem consistente. Essa receita é muito deliciosa e fácil de fazer. E além disso, serve para o seu café da manhã ou lanche da tarde. Você vai amar! E esse é o ponto ideal da nossa massa. Agora irei adicionar um pouco de óleo nas palmas das mãos, pegar um pedaço da nossa massa e modelar. Irei fazer o mesmo processo com todo o restante. Em uma frigideira em fogo médio, vou adicionar óleo. Irei colocar os bolinhos para fritarem. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe o seu gostei e escreve aí. Eu amo maçã! E quando um lado já estiver dourado, vou virar para dourar o outro lado. E a nossa receita está pronta! Agora é só servir e se deliciar! Eu espero demais que você tenha gostado da nossa receita. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!